Um forte abraço a todos. E aqui estamos para mais um caos. Desta feita, o título é dor de barriga. Certa feita, um paciente foi ao consultório do doutor Manuel Vembicário, que era conhecido como doutor Maneco. Chegando lá, ele reclamou com o doutor que ele estava sentindo uma dor na altura do estômago e que essa dor era fininha. Tinha hora que doía e tinha hora que fingia que doía, mas não doía. E por cima, essa dor rodava na barriga dele, da direita para a esquerda. E o doutor Maneco, com toda a paciência, medicou o paciente, passando para ele, receitando comprimidos e uma pomada. E o orientou que quando doesse, tomasse o comprimido. E quando fingisse que estava doendo, que ele era para fingir que tomava o remédio, mas não tomava. E a pomada? Perguntou o paciente. O que eu faço com ela? Da mesma forma, quando ela estiver doendo, você passa. Mas sempre fazendo o mesmo itinerário da dor, da direita para a esquerda. E se não estiver doendo, só fingindo, você finge que passa, mas não passa. Mas sempre acompanhando o itinerário da dor, da direita para a esquerda. O moço ficou preocupado e falou assim, Doutor, me diz uma coisa, e se eu me esquecer e fizer o itinerário diferente? Passar a pomada da esquerda para a direita. Tem algum problema? E o doutor Maneco, que perdi o amigo, mas não perdi a piada, falou assim, Por favor, não faça isso. Você tem que passar a pomada no itinerário da dor. Porque se fizer o contrário, dispara a fusa e a bunda cai.